Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem e meus amigos estamos começando mais um vídeo no canal. Gabriel Zancanelli buga Renato Cariani com um pump no peitoral, após o Cariani ajudar ele em um exercício super pesado. O Zancan também mandou a sequência de poses nesse vídeo, onde mesmo de regata a gente percebe que o cara tá insano. Rafael Brandão posta story mostrando um pouco do seu shape de frente e vem secando cada vez mais. Eduardo Correia também postou atualizações nos seus stories rumo ao Mr. Olimpia. Infelizmente, o canal da Integral Médica no YouTube é hackeado e possivelmente excluído. O que será que aconteceu? Tudo isso e mais um vídeo de hoje. Então já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação, se inscrevam no canal ativando o sininho e bora começar. Amigos, e antes de começar os temas do vídeo de hoje, nós temos um recado da Max Titanium pra vocês. Toda a linha de suplementação da Max Titanium está saindo com preços exclusivos utilizando o cupom de desconto BBN em qualquer compra no site. Então, se você estiver precisando de whey protein, creatina, pré-treino, multivitamínico e qualquer outro produto, dá uma conferida nos preços no site da Max Titanium. Inclusive, tem alguns combos que estão saindo com desconto bem legal. Não esqueçam de utilizar o cupom de desconto BBN antes de fechar qualquer compra no site pra pagar ainda mais barato. Tamo junto, rapaziada, e bora pros temas do vídeo de hoje. Amigos, vamos começar esse vídeo de hoje falando sobre Gabriel Zancanelli. O Zanca, que hoje mais cedo, apareceu em um vídeo novo em seu canal no YouTube, fazendo um treinão de peitoral. Em determinado momento do vídeo, o Zancanelli fez ali algumas poses, onde mesmo de regata, o cara mostrou uma densidade muscular e um condicionamento absurdo para o Olympia. Lembrando que isso aí é o Zancanelli de carboidrato baixo, meus amigos. Agora imagine esse cara do avesso e depois do carb up lá no Olympia em dezembro. Além dessas poses que ele mandou de regata, teve outro momento do vídeo que chamou bastante a atenção da galera. Renato Cariani foi ajudar o Zancanelli no supino máquina com insanos 240 quilos. E depois o Cariani bugou com um pump no peitoral do Zancanelli, elogiando bastante o peitoral superior do atleta. Confiram aí o que o Cariani falou. Dois, um, seu. Bora! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, mais, sete, mais uma. Dá mais uma. Bora! Dois, dois, três, quatro, cinco, seis, mais, sete, mais uma. Mais conectado. Mais conectado. Puxou mais. Olha isso. É nítido. Se liga. Se liga. Puxou na hora. Puxei. Você e o Kaique nesse superior, cara, é um esculacho, velho. É um lugar difícil de trabalhar, né? Muito parecido de vocês, cara. Aqui, ó. Essa porção de anterior de ombro para superior. Olha isso, cara. Olha a quantidade de dedo em cima que você tem. Era um ponto fraco. Lembra! O peito era um ponto fraco. Trabalho duro transforma um ponto fraco em um ponto forte. Isso. Vamos chegar lá. Mudando de assunto e agora falando sobre Rafael Brandão e Eduardo Correa, ambos atletas postaram em seus stories algumas atualizações do seu shape. Começando pelo Brandão. Ele postou esses stories aí, mostrando o físico de frente. O Brandão é um cara que sempre alcança um ótimo condicionamento em todas as suas competições. E isso não será diferente no Mr. Olimpia de 2022. Falando em condicionamento, Eduardo Correa postou essas fotos em seus stories, mostrando aí umas quatro poses, faltando três semanas para o Olimpia. O Correa, que após vencer o Fit Pira, já continuou o plano rumo ao Olimpia. Então, tudo indica que veremos um shape ainda mais impressionante do atleta daqui três semanas. Bora ficar de olho e já comentem as suas expectativas para o Brandão e para o Eduardo Correa neste grande show. Agora vamos falar sobre a integral médica, mais especificamente de uma notícia chata envolvendo a empresa. Parece que o canal da integral acabou sendo hackeado e atualmente não conseguimos achar nenhum canal buscando no YouTube. Ontem, alguns seguidores haviam nos enviado algumas fotos do canal da empresa com um nome diferente e alguns vídeos já tinham sido excluídos. E hoje, a situação parece que piorou, porque o canal sumiu. A gente espera que a integral médica possa recuperar esse canal, afinal, possuem anos de trabalho ali, com a história de vários atletas sendo retratadas em vários vídeos. Querendo ou não, a história do Brandão, do Horst, próprio Cariani, do Giga. Tem muito vídeo bacana por lá e dos atletas atuais. A Franciele sendo o Mr. Olimpia, a Isa Pessini sendo o Mr. Olimpia, etc. Vamos ficar de olho e qualquer novidade nós vamos trazer aqui para vocês. Amigos, bora finalizar este vídeo de hoje falando sobre Keone Pearson. O Atleta 212 apareceu ontem em um post do seu coach, o Patrick Tur, que mostrou a condição atual do atleta rumo à Olimpia. Como vocês podem ver, não há o que falar da linha e estrutura do Keone, que são insanas. O grande X da questão é, será que o Keone vai conseguir chegar no condicionamento necessário para brigar no primeiro call out? No ano passado, ele passou uma grande vergonha, pois todos acreditavam que ele iria brigar pelo título e ele ficou fora do top 15 por não ter chegado em uma condição boa. Na época, ele ficou tão abalado que tinha decidido voltar para a class physique, mas depois mudou de ideia e permaneceu na 212. O que será que podemos esperar do Keone no Olimpia? Comentem aí! Mas é isso aí, rapaziada! Por hoje é só e esperamos que vocês tenham curtido o vídeo. Já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para sempre receber nossos próximos vídeos e comentem aí também suas críticas, sugestões e, é claro, as suas opiniões sobre o vídeo. Tamo junto, rapaziada! Um forte abraço a todos, valeu, falou e fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!